A gente vai ao vivo com o meu querido Fernando, que está ao vivo lá do centro da cidade para conversar de um assunto muito especial, para trazer o ganhador ao vivo aqui no TVC agora do último desafio Vazoli que aconteceu na semana passada. Alô, Fernando, é com você, meu querido! Fala, Rúdi! Bom dia para você, bom dia para a nossa audiência! Estamos aqui na Bruno Garcia, número 715, em frente para essa arara maravilhosa! Esse prédio bonito que é o prédio da arara, em frente, em frente a esse prédio! Aqui na Bruno Garcia 715 tem a Vazoli! A Vazoli, estamos aqui na Vazoli, olha aqui, 715! Chegou no edifício da arara, olhou para o número 715, pode entrar, pode entrar, fica à vontade, porque você está na Vazoli! Você vai ser muito bem atendido pela equipe da Vazoli, o Evandro e as meninas mais simpáticas do Brasil estão aqui na Vazoli! Olha o Evandro aí! Você está bom, Evandro? Tudo bem aí, como está? Tudo jóia? Estamos aqui para entregar mais um prêmio, né? Evandro, você disse bem mais um. Como é para a Vazoli, como é para você, como empresário, como empreendedor, entregar esse dinheiro que faz a diferença na vida das pessoas? Fernando, para a gente é muito gratificante, porque é uma promoção que nós fizemos, incentivou, o pessoal participou, tem muita participação, o pessoal liga, concorre, é muito legal, porque a gente está vendo que a coisa acontece e anda e o pessoal ganha o prêmio e a gente vai pagando ele. Que maravilha! Entrega em mãos, entrega em mãos! Agora, falando sobre o produto Vazoli, crédito pessoal, financiamento imobiliário, financiamento de veículos, consórcios, quando a gente chega aqui na Vazoli, a gente já dá de cara com essa comunicação visual bonita aqui na Vazoli. O ouvinte da Rádio Cultura, você que está assistindo a TVCHD Canal 13.1 nesse momento, o que você encontra aqui na Vazoli? Nós temos uma gama de produtos muito boa, que é o seguinte, temos financiamento imobiliário, financiamento imobiliário com garantia de imóvel também dá para fazer, se você precisa alavancar um dinheiro e tem o carro, dá para fazer financiamento com veículo em garantia também, fazemos portabilidade de financiamento imobiliário para bancos, se você tem o financiamento imobiliário da sua casa, do seu apartamento, do seu imóvel, você quer migrar para um outro banco, ver uma alternativa mais em conta para você, nós temos também, dá para fazer simulação, dá para analisar os casos e ver junto aos bancos o que a gente pode fazer. Portabilidade é uma coisa muito interessante para imóveis e a parte de veículos também dá para fazer, temos a parte consignados, pensionistas, INSS, CIAP, funcionários públicos do estado do Mato Grosso do Sul também dá para fazer financiamento com a gente, a taxas bem atrativas, procura a gente, a gente faz a simulação e conversamos e vemos a melhor alternativa para o cliente. O Rudi, sabe aquele problema que você está aí? Aquele problema que você me falou, Fernandão, eu estou com um problema sério aqui, problema de carteira vazia, o pessoal da Vazolha resolve, sabia? Bom demais saber disso e olha, deixa eu dar um conselho muito especial aqui a você, meu querido, minha querida, que tem o financiamento aí, por exemplo, da sua casa, do seu sobrado, do seu apartamento, você já ouviu falar em portabilidade, sabe como funciona? Você pode reduzir o valor da sua parcela somente fazendo a portabilidade para um outro banco, porque daí você consegue ter acesso a taxas mais acessíveis e esse camarada aqui, lá da Vazolha, pode fazer isso para você. O primeiro passo é ir até a Vazolha e conversar com calma, com todo carinho e, obviamente, a melhor solução será encontrada. Agora, vamos solucionar o problema de um telespectador que também sofre, como eu, desse mal aí, né, que é a síndrome da carteira vazia? Hoje, pelo menos, a gente vai tratar e curar um telespectador ganhador do desafio vazio ali, né, Fernandão? É isso aí, Rúdio, não é só o problema seu, não é o nosso problema, né? Olha, a dona Rosângela, ela participou, ela estava me contando aqui fora do ar que ela participou duas vezes, ela mandou mensagem duas vezes e aí ela foi selecionada pelo nosso sistema randômico aqui e aí nós entramos em contato com a dona Rosângela e aí ela conversou contigo ao vivo, Rúdio. E aí, três perguntinhas deram para ela, cinco perguntinhas, perdão, cinco perguntinhas deram a ela o prêmio de... 800 reais. Não é 700? Não, 800. É 700? Não, não. Não é 700? É 700. É certeza? Absoluta. Eu achando que ia faturar 100 reais aqui, fácil. Dona Rosângela, o que a senhora vai fazer com esses 800 reais? Ai, vou fazer tanta coisa, porque ele chegou numa boa hora e ele vai ser bem-vindo para mim. Que maravilha. A senhora pode dar um spoiler aí, adiantar, uma das coisas que a senhora vai fazer com esse 800, porque 800 hoje em dia compra muita coisa, né? Dá para fazer um monte de coisa, vou pagar umas continhas e o resto eu vou pensar em que fazer ainda. Mas vai ter lugar para todo esse dinheiro. E presente para essa pequena aqui. Também um presentinho para a minha neta. Seu nome? Maria Fernanda. Maria Fernanda, nome bonito seu. Essa máscara é de quem? Ladybug. Oi? É da Ladybug. Ah, é da Ladybug. É do filme, daquele filme do gelo, né? É, não é não, né? É um desenho. Sei nada desses filmes, todos atualizados. Minhas pequenas já não estão mais pequenas assim. Dona Rosângela, vamos para aquele momento em que o Evandro, em que a Vasoli, em que a TVC entrega nota em cima de nota para a senhora. Não, não, não. Assim não, assim não. Vamos contar uma por uma. Vamos contar uma por uma. Vamos lá. R$ 100, R$ 200, R$ 300, R$ 400, R$ 500, R$ 600, R$ 700, R$ 800, fazendo a diferença na vida da dona Rosângela, fazendo a diferença na sua vida. E o Grupo RCN faz assim, mostra, é transparência. É para você que nos acompanha, seja pelo rádio, pela TV ou pelas redes sociais, acompanhando, vendo aqui nota em cima de nota e agora fazendo a diferença na vida de mais uma pessoa. Evandro, mais uma vez, muito obrigado por acreditar no Grupo RCN e por participar das promoções, propiciando para que juntos o Grupo RCN e o Vasoli possam fazer a diferença na vida das pessoas. Eu que agradeço ao RCN pelo apoio também, da divulgação, tudo. A gente é uma parceria que está começando há pouco tempo, acho que ela vai mais para frente ainda. Em breve nós teremos outras promoções, vamos voltar com outras coisas. Vamos estar sempre aí tentando incentivar o pessoal com promoções e tudo mais e fazer esse serviço também de providenciar crédito melhor, mais assim, com melhores condições para as pessoas da cidade. É uma prestação de serviço para a comunidade. Isso. Maravilha, maravilha. Obrigado, Evandro. Obrigado, Evandro.